Boa tarde, internautas da Docton TV, que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo aqui no 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga, celebrando oito anos do batalhão aqui em Caratinga. Neste mês de junho, dia 11 de junho, o batalhão celebrou oito anos. E hoje nós estamos acompanhando aqui algumas comemorações. Parte do evento, agora na tarde, foi a formatura de um novo grupo do GPMOR, dos militares em motocicletas. Nós estamos vendo esses militares todos a postos aqui. E o Tenente Coronel André Pedrosa vai gravar neste momento uma coletiva com a imprensa para informar sobre todas as comemorações desses oito anos da implementação do batalhão aqui de Caratinga. Obrigado. O Tenente Coronel André Pedrosa vai gravar neste momento uma coletiva com a imprensação dos oito anos. Obrigado. 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 Olá, internautas do Tiago de Gratinga, nós estamos ao vivo aqui da sede do Sexagê, do 2º Batalhão, onde estão sendo comemorados os oito anos de fundação aqui do Batalhão Guardião das Palmeiras. E agora nós vamos conversar com o comandante, o tenente-coronel André Pedrosa, para saber sobre essa comemoração. Tenente-coronel, ao longo do dia, diversas atividades foram realizadas em comemoração a essa data, que é muito importante para a Polícia Militar, o Estado de Minas Gerais e para a Caratinga também, não é isso? Confere, boa tarde a todos. Satisfação em receber a imprensa aqui em nossa casa, mais uma vez. Agradecer a Deus, acima de tudo, por mais um ano de aniversário do Batalhão. Para nós é uma honra e satisfação, o terceiro ano à frente dessa unidade, e tendo essa oportunidade de comemorarmos o aniversário do Batalhão. Na verdade, nós estamos já desde semana passada realizando diversas ações, vocês estão acompanhando aí, principalmente visando, além de comemorar o aniversário, de presentear a própria comunidade com essas operações, com essas ações. Tivemos na semana passada uma grande operação em conjunto com o Ministério Público, e as operações seguiram durante o período de feriado, também coincidindo com as ações de aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais. E hoje nós realizamos um grande evento, com participação de toda a nossa tropa, que está aqui agora participando dessa operação que está sendo lançada, que é o último ato, né? É uma última operação relacionada às operações Guardião Oito Anos. E na oportunidade dos atos que ocorreram durante o dia, nós tivemos eventos voltados para o nosso público interno, palestras, apresentação de um vídeo institucional alusivo ao aniversário, que vai ser depois difundido aí para todos. Tivemos a oportunidade também de fazer o compromisso de promoção de um tenente, que foi promovido hoje aqui, né? Que é cria do batalhão, é um militar que começou aqui como soldado e hoje está sendo promovido a tenente. Então, diversas ações voltadas para o público interno e também para o público externo, conforme vai ser agora, com essa operação que iremos lançar. É uma operação que é capitaneada pelo Turno Gepimor, é uma operação que a gente tradicionalmente já realiza, com militares formados no curso de motopatrilhamento especializado, um curso realizado no ano passado, e que desde então a gente realiza as operações com os militares formados nesse curso, são os militares de trabalho de motocicletas que têm essa formação específica e que na data de hoje vão realizar em conjunto com todo o batalhão essa tropa que está aqui hoje é tropa que envolve não somente a sede do batalhão, mas também frações destacadas a fim de prevenir crimes na cidade de Caratinga e toda a área do batalhão e todos os 24 municípios que integram o batalhão. Comandante, foi descerrada também uma placa da equipe Gepimor, é o primeiro curso que foi realizado aqui no batalhão, explica para a gente um pouco mais dessa equipe, você já começou a adiantar, explica para a gente um pouco mais dessa equipe e a importância no patrulhamento acensivo. Exatamente, nós aproveitamos a oportunidade de aniversário do batalhão para fazer o descerramento da placa alusivo a todos os militares que participaram desse curso, curso muito importante não somente para o batalhão, mas para a comunidade, tendo em vista a formação específica deles para combate à criminalidade violenta, é um suporte a mais ao policial militar, por meio dessas ações, são ações mais rápidas, para fazer frente inclusive ao trânsito das cidades, ao trânsito urbano, então pela facilidade que a motocicleta tem e com militares melhor preparados, a gente consegue atuar em diversas frentes e fazer atuar contra a criminalidade violenta de nossa área. Qual que é a mensagem do comando nesse aniversário de oito anos à população de Caratinga e das cidades da região que integram o batalhão? Dizer à comunidade de Caratinga e a todos os nossos municípios que nós temos militares extremamente obstinados, militares compromissados, a gente está aqui no dia a dia acompanhando todas as ações dos nossos policiais militares e a gente percebe toda a preocupação que o policial militar tem com a sua comunidade, ele também participa dessa comunidade, ele sabe da importância disso, ele reside aqui, ele tem essa preocupação, então as nossas comunidades dos 24 municípios podem ficar tranquilos que o que está a nosso alcance vai ser realizado por essa tropa tão combativa vai ser realizado para dar tranquilidade à nossa comunidade. O segundo batalhão de polícia militar encerrando aí as solenidades pelo aniversário de oito anos da implantação do batalhão aqui em Caratinga. Agora nós vamos acompanhar aí todos os militares que vão sair para dar início a essa operação, os militares do curso do GPMOR, que são os militares do motopatrulhamento, demais viaturas. Docta TV acompanhar ao vivo agora. Aqui do sexagês do segundo batalhão. Aqui em Guardião das Palmeiras, em comemoração aos oito anos do batalhão da PM em Caratinga. No momento, o Tenente Coronel, o Comandante, está dando permissão para que os seus militares possam iniciar a operação. Agora, a permissão consertida para iniciar a operação, o lançamento dessa operação. Para o início da operação! Aqui será a operação dos oito anos. Embarcado! Já temor! Já temor! overhead A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL